Olá, hoje iremos apresentar a anatomia aplicada ao bloqueio do nervo intercostal. Nosso grupo é formado por Amanda Morim, Amanda Orochowski, Antônio Garcia, Pedro Vidinha e Vinícius Lagoas. Foi monitorado por Tiago Mello. Vamos iniciar com a introdução da região anatônica. Os músculos intrínsecos da parede do tórax são os músculos intercostais, ou subcostais, o transverso do tórax, os levantadores das costelas, os ráteos posterior superior e os ráteos posterior inferior. Todos os músculos intrínsecos, com exceção dos músculos levantadores das costelas, são enervados por nervos intercostais adjacentes. Existem 12 paros de âmos anteriores torácicos, como a gente pode ver na imagem superior, e os 11 superiores se encontram entre as costelas, como a gente pode ver na segunda imagem, que seriam os nervos intercostais, e o 12º se encontra abaixo da última costela, o nervo subcostal. Cada um está conectado com o gânglio aderido ao tronco simpático pelos ramos pré- e pós-ganglionais. A maior parte do ramo anterior do primeiro nervo espinal-toráx passa pelo pé subbraquial, junto com a porção variável do segundo. Os próximos quatro enervam apenas a parede do tórax, e os cinco mais inferiores enervam tanto a parede do tórax quanto a parede do abdômen. O nervo subcostal é distribuído para a parede do abdômen e para a pele da região glútea. Os ramos comunicantes unem os nervos intercostais nos espaços intercostais posteriormente, e os últimos cinco nervos se comunicam livremente na parede do abdômen. Os ramos posteriores de nervos torácicos se dividem em ramos medial e lateral, que inervam os músculos intrínsecos do dorso e a pele pós-ventral subjacente, com base na segmentação. Olá, eu sou o Antônio e nesse slide eu vou abordar a enervação mamária e das pleuras pelos nervos intercostais, e além disso também por nervos aos quais eles se relacionam funcionalmente. As mamas são enervadas pelos ramos anteriores e laterais do quarto ao sexto nervo intercostal, enquanto as papilas mamárias são enervadas pelo ramo anterior do ramo cutâneo lateral de T4. Já abordando sobre as pleuras, primeiramente as pleuras parietais costal e diafragmática periférica são enervadas por nervos intercostais, e as pleuras parietais e diafragmática central são enervadas pelo nervo frênico, que não é um nervo intercostal, mas como eu já havia dito, eu ia abordar aqui também, especificamente nesse slide, nervos aos quais os intercostais trabalham em conjunto. Enquanto isso, a pleura visceral é enervada por aferentes viscerais que chegam até ela passando ao lado de vasos broncos, juntamente com as fibras autonômicas. Neurologia é o nome dado à dor que ocorre nos nervos. Pode haver muitas razões para isso, como a irritação nervosa ou a pinça, que é causada pela contração severa dos músculos intercostais e abdominais, levando então à torção nervosa. Também temos a distensão abdominal prolongada, a formação de tecido cicatricial ao redor do nível após uma cicatrização de ferimento ou uma ferida cirúrgica. Também o uso excessivo dos músculos abdominais, curvatura irregular das vértebras, como a escoliose, e também podem ficar danificados ou inflamados devido a diferentes tipos de doenças infecciosas. A neurogia intercostal pode estar presente de forma intermitente, como dor aguda ou incômoda e constante. Em alguns casos, os sintomas de neurogia intercostal podem ser dor intensa e incapacitante, resultando então em dificuldade para se mover e respirar, aumentando então com esforço. Outros sintomas são a dor unilateral esquerda nas costas, dor do lado esquerdo das costelas, formigamento, dormência, perda de apetite, paralisia e atrofia muscular. Devido ao fato de que as dores desencadeadas pela neurogia intercostal são bastante semelhantes à dor que se desenvolve em doenças dos pulmões ou em patologias cardiovasculares. E para um diagnóstico correto, você deve contactar um cardiologista ou um pneumologista para um diagnóstico correto. E ele vai ser feito com a ajuda de exames como a radiografia de tórax e a tomografia computadorizada e o MRI. Como eu já tinha dito, uma cirurgia dentro ou ao redor da região do tórax também pode ser uma das razões pelas quais esse nervo vai ser lesado. Durante esse procedimento cirúrgico, haverá a extensão das costelas com o afastador de metal. E durante essa retração, o nervo intercostal pode ser comprimido ou esmagado, resultando então em danos. Então, devido à distribuição já citada dos nervos intercostais sobre o tórax e o abdômen, o bloqueio desses nervos pode ser utilizado em casos em que é interessante haver a interrupção na transmissão de impulsos por eles. E essa interrupção é feita a partir da infiltração de anestésico no tronco do nervo e em seus ramos. O bloqueio, então, do nervo intercostal pode ser indicado em casos de dor, como dores causadas por fraturas de costelas, fraturas do externo, herpes zóster, neoplasias e até de junções costocondrais. Além de analgesia pós-operatória para alguns procedimentos cirúrgicos, como toracotomias e esternotomias. Também vai ser indicado como anestesia para procedimentos cirúrgicos, como pequenas intervenções na mama, mastoplastias, mastectomia, toracotomia e procedimentos na região superior do abdômen. O bloqueio do nervo intercostal pode ocorrer de algumas formas, como o bloqueio intercostal na linha axilar média, que vai ser mais falado à frente, o bloqueio intercostal posterior com injeção única, bloqueios intercostais contínuos e a escolha da técnica vai depender da área de desejo e de prós e contras avaliados pelo profissional, como quantidade de injeções. Podem haver complicações decorrentes do bloqueio intercostal também e a mais relatada delas é a acidental infiltração da pleura, que vai causar o pneu motórax. Também pode haver, um pouco mais rara, a injúria de uma artéria intercostal, o que vai causar o hemotórax. Além disso, no local há uma rica vascularização e uma intensa atividade dos músculos intercostais, o que faz com que o bloqueio intercostal resulte no maior nível sanguíneo de anestésico local por volume injetado do que qualquer lugar do corpo. Então, é preciso haver muito cuidado para não haver uma elevação significativa dos níveis de anestésico local e, assim, evitar a toxicidade, o nível tóxico deles. Agora, vamos falar um pouco sobre a aplicação cirúrgica do bloqueio, em específico, o bloqueio intercostal na linha axilar média para pequenas operações de mama. Esse tipo de bloqueio atua sobre os quadrantes externos, superior e inferior, e, no interior, somente no inferior. A região distal do quadrante superior interno mamário recebe fibras do plexo cervical, do braquial, além de inervação do primeiro nervo intercostal, sendo necessário outros bloqueios. O bloqueio intercostal de linha média axilar é indicado para excélice de nódulos mamários, biópsia de mama, ressecção do setor mamário, correção de necomastia e, também, para a colocação de próteses de silicone. Em relação às diretrizes para a realização do procedimento, em primeiro lugar, o paciente deve ser colocado em decúbito dorsal, com uma leve inclinação contralateral e os membros superiores bloqueados em abdução, com o cotovelo flexionado e a mão sob a cabeça. Deve ser realizada a palpação com a mão espalmada, em direção à mama, usando o polegar para palpar a costela desejada. Deve-se manter a compressão da pele contra a costela e a manutenção da posição até a próxima costela. Em seguida, ocorre a introdução da agulha até se sentir o plano ósseo. Após a detecção da borda inferior da costela, a agulha deve ser colocada em sentido cranial, tangenciando a costela, com o objetivo de aumentar o contato do anestésico local com o nervo e diminuir a possibilidade de perfuração de pleura. Após a expiração, ocorre a injeção de 3 ml de solução anestésica, composta por bupivacaina a 0,5%, com adrenalina numa razão de 1 para 200 mil. E por último, o bloqueio realizado deve ser realizado da segunda até a sexta costela. Agora, iremos, por meio de dois vídeos, demonstrar a realização do bloqueio do nervo intercostal. Nesse primeiro vídeo, iremos ver a aplicação do bloqueio do nervo intercostal. Podemos ver a localização da costela e abaixo dela, passando os vasos acompanhados pelo nervo intercostal. Assim, o anestesista localiza a posição do nervo, onde ele irá aplicar o material que realizará o bloqueio. No segundo vídeo, podemos ver a realização do bloqueio do nervo intercostal, visando a cirurgia mamária. Nele, o especialista localiza a costela e visualiza sua borda inferior, onde será aplicado o material que realizará o bloqueio do nervo. Esse foi o nosso mini-seminário. Essas são as nossas referências e obrigado pela atenção. E aí